Esse aqui que eu achei no bato, achei lá no bota-fora, e eu trouxe o que vai ficar ficando bonito e já deu essa mãozinha assim, eu recuperei. O senhor também tem a horta aqui também, tem algodão de lagartas, algodão de lagartas. Ah, mas lá eu diria que seria sombra, sombra e chuva, mas aqui não chove então. Tio, então essa aqui como é que é, espirradeira, né? E ela gosta, essa é boa porque pode largar, ela é de sol, sol bem. Mas aqui tio, você rega sempre essas coisas? Ela é branca, rosa, e tem outra pequenininha que é dela também, eles modificaram em laboratório. E essa aqui é muda, é geral, ela não é muito fácil pra fazer, né? Nossa, mas tá bonita já. E eu fiz um carro de muda. Tio, se eu der com certeza, eu vou agradecer muito, pode ter certeza aqui. Hã? Eu planto mesmo. Dá pra levar? Dá, o carro tá cheio. Nós viemos catando muda em todo lugar. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Tem uma lante, não tinha gostado. Por mês, eu tô mesmo. O senhor mesmo faz as mudas, tio? O senhor mesmo faz as mudas, tio? O senhor mesmo faz as mudas, tio? O senhor mesmo falou aqui porque... É, é onde eu planto até faz, tem uma coisa aí. Aquelas minhas tô pra fazer. Amanhã eu vou plantar um monte lá na Dona Joana. Nunca deu uma coisa. Vanessa, você para se não for incomodar o tio pra levar pra sua mãe uma pra gente? Mas a minha mãe vai ter onde plantar? Já, já vou arrumar. Ela gosta disso. Gosta de comer? Tio Dudu sabe que eu gosto. Ela diz, eu não tenho espaço. Não vem me criticar não, porque eu tô mentindo. Eu? Eu não lembro que eu te vi lá na festa não. É o quintal do tio Dudu aqui. A gente tá passando pra conhecer. Fazer uma visitinha. É um Ixori aqui, pelo que vocês tão vendo. Aqui umas marinhas cê-vergonha. Aqui umas marinhas cê-vergonha. Tem muito Ixori. E eu vou levar umas mudinhas dessa espirradeira aqui, que tá muito bonita. Olha só como ela tá alta. Bonita. Tem mais ali. Vou dar uma armada no fundo agora. Um jardinzinho, ó. Olha o detalhe nos pisos aqui, ó. Foi emendando piso com piso. Ah, essa é uma mistura muito diferente. Ô, Tio Dudu. Essa aqui é a mistura diferente. Essa aqui é a mistura diferente. Essa aqui. Essa aqui. A africana não é não, né? Isso. Ah, menina. Olha aí. Essa redondinha. Só que diferente. Até que a africana e a menina lá tem a folha diferente. Mas eu percebi que ela gosta desse clima de Montes Claros, né? Muita gente tem as fratas. É muito quente, hein? E esse hibisco ficou bom aqui, Tio? Eu bebo uma cerveja em casa. Tio, sabe o que você pode fazer com esse hibisco seu? Fazer um enxerto nele e deixar ele colorido. Caso você queira, é facinho. Eu faço? Fazinho. Do que você quiser. Qualquer coisa. Olha esse aqui. Eu não falo. Só esse aqui. Olha o amarelo. Então, você pode fazer o enxerto. Só que eu tenho que estar molhando por causa dessas aqui. Não. Olha, Tio. Você tá ouvindo, Tio? Você falou, Tio, tá bebendo, hein? Ele falou que você tá bebendo. Você tem que eu achar ali, ó. Eu vou pegando e de vez em quando eu tô com o saco desse. Ele passa ouvindo. Olha aqui tem um cacos. Tio. Tio, duas coisas que... Duas coisas que eu não acho aqui muito que eu te falei. É rosa e orquídea. Não dá muito bem aqui, não? Tem demais. O rosa eu quase não vi também em casa de ninguém, hein? Os caras não tem cultura de planta, não, cara? Isso é algumas pessoas... Fala de planta pra eles. Meus irmãos que eu vim. Fala pra eles desses cães, minhas cunhares. Elas jogam pedra no seu. Você tem aqui, ó. O hibisco aqui. O hibisco aqui. Não tem cimentado. Nenhum. Eles têm cultura de planta. Né? Acho que ela tem essa cultura enorme. Não repara, meu amigo. Repara. Tá caro. Mas dois tipos de diferente, ó. Vou comer esse aí. Como que é um? Come. Come. Esse aqui não é... Esse é vários modelos. Esse aí também é, né? É. Cada um é um modelo aqui. Eu vou pedir pra ele mostrar. A água da água da água. Isso é tudo tem que ir atrás do lado. Aí a gente vai trazendo pra cá, meu Deus. Achei tu não joga de fora lá no hibisco. No bolo da forra. Aí eu vou trazendo. Tá certo. Olha esse aqui. Como que é. Se ele fizesse um corredorzinho assim, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Só que quando vai quebrar o tamanho, o pão, o pão que leva, ó. Aí antes que eles roubassem, eu já tirei. Mas eu vou passar com uma vasilha grande. Tá muito bonito, né? Ele é azul. Ele é um espetáculo. Até dentro de casa, quando chega uma visita, assim. Eu vou colocar um vaso bonito. Vou colocar pedrinhas brancas. E colocar as garivotinhas. Tá muito lindo. Esse aqui é o quê, tio? Essa flor ali daqui? Essa. Eu não sei o nome dessa planta até hoje. Mas ela pegou muito bem aqui no senhor. Pegou muito bem ela em Montesquais. E ela pega, você joga fora, pega o galho, pega assim de bovinho. Que bonito. O cara falou. Que é, assim, olhar no mural do sol, fala que chama Quintanilha. Mas eu procurei desse lugar e não vi. Entendi. Ela é novata. Esse aqui, quando chove, ela enche de uns caixões desse tamanho. E vira meses. Tive seis meses aí. Só que quando tá chovendo, ela tá parada aí. Mas o senhor gosta de planta mesmo, tio? Olha essa. Essa é a flor da minha prima. Ela fala, não, eu gosto disso não. Essa eu vou passar por um vaso grande também. É uma espécie de cacto que pode largar também. E aí ela vai sair nessas. Essas. Essas são suculentas. Tá vendo? Vai lançar nas raízes ali. Umas troço, vai ser umas espadas pra segurar. Essa aqui ela vai se formando. Essa eu vou passar por um vaso bonito também. E aí eu percebi que ela cortar aqui em cima e colocar assim ao redor pra lá. E essa aqui, olha, que o senhor tem aqui. Foi só um péssimo. Aqui se o senhor tivesse uma, colocar uma iluminação de baixo pra cima, uma luz, isso aqui fica um espetáculo. Ela ficou muito bem organizada, né, sem... Não, mas aqui é só uma podazinha. É. A Vanessa conhece... Vanessa, vem ver essa aqui, ó. Do tio. Eu acho que tem uma casa ali que tem ela várias na área. Ah, essa aí é a flor do deserto, né? Rosa do deserto. A minha não quis dar flor, não. Essa aqui tá fraca e bonita. A minha é vermelha. A minha é vermelha. A minha é vermelha. Ela não pega sol depois de onze. E eles têm... Tá bonita. Você vê muito artificial nas casas aqui. É natural mesmo. Toda a vida que você comer, ninguém pode. É, ninguém, ninguém pode. Todos os lugares que eu vou, eu tenho. Tem várias espécies, né? Agora, esse é o mais bonito de todos esses. E não precisa de... Muita coisa, né? Muita coisa, né? Não. E nem pode ficar molhando muito também. Não, eu não gosto não. Aí eu gostava, carinho, do bar. Assim, me deu uma... Já fez, já. Dá mesmo que eu quero outra aqui ao lado. Só sei que o senhor fincou muito ela. Será que foi isso? Porque assim, a orquídea, dependendo do seu tipo, tem a terrestre, que é a que vai. Tudo bem. Mas a maioria, não precisa sufocar tanto, assim. Que a raiz dela vai desenvolvendo. Ah, você deixa comidinha pros passarinhos e eles vêm à vontade? Eu não deixo lá pra de rato. Pode aparecer rato. Aí quando é seis meses, começa a apresentar. Aí eu já levanto e faço aqui. Fico lá devagarzinho. Fico lá devagarzinho. Fico lá devagarzinho. Fico lá devagarzinho lá. E eles fecham. Ali tem água. Vazia, vazia. Vazia. Lá do que estão vendo. E eu de baixo. Que morar na roça, né? Não é necessário. Porque eu vou deixar o marinho. Isso aí. Eu pontei uns gaminhas, ela tava pra outra dia. Descavando por aí. Eu não pontei. Vanessa. Dá essa pro tio. Mostra. Dá pro tio. Nada. Seja de qual? Essa aqui é a estirradeira. Aquela grandona. Dessa aí. Olha ela. Então a gente vai pegar aqui. Essa aqui ó. O tio tá dando aqui essa mudinha. Vai ficar caprichado na casa da dona Joana lá. Com certeza. Ela vai mandar. Se pegar a estrada ela manda a roça. Não. Tá gravado. Vai ficar gravado lá. É da rua ou no quintal? No quintal. Eu já tô arrumando um jardim pra ela lá já. Vai ficar gravado. Tem que gravar aí pra ter prova. É. Tá gravado. E aqui e lá. Aí eu vou levar umas também. Sem prazer. Eu juntei a mãe. Eu pensei mesmo. Eu vim pra mãe.